Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte, livro Não pise no meu vazio, ou o livro do vazio. Porto, Ana Sui. Os textos reunidos neste livro foram escritos ao longo de uns 10 anos ou talvez mais. Em sua maioria, sem pretensão alguma de mostrar alguém. Foi a partir do surgimento da expressão Não pise no meu vazio, que chegou repentinamente para autor em 2017, que nasceu à vontade e uma misteriosa urgência de publicá-los em formato livro. Dividido em três partes, do que preenche, do que esvazia e do que preenche e esvazia ao mesmo tempo, Não pise no meu vazio, da psicanalista e escritora best-seller Ana Sui, fala fundamentalmente sobre o amor e, também, sobre os demais sentimentos que o coadunam. É um livro sobre excessos, sobre faltas, sobre o vai-vem da vida, sobre o amor, o ódio e a dor. As poesias de Ana Sui nos fazem caminhar pelas avenidas, ruas, decos, ladeiras abaixo e acima, da infinidade de afetos que atravessam a cidadela da alma humana, conforme a psicanalista e professora de psicanálise Rita Manso. Sinta-se convidado a entrar. Só tome cuidado por onde pisa. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma